A novinha avistou o Deivan no baile da ruinha Boca de maconha, de lança e de balinha A novinha avistou o Deivan no baile da ruinha Boca de maconha, de lança e de balinha Ela chegou toda timida, do nada se solta e vem sarrar na minha Porque eu sei que ela gosta, vem, vem, que com no coaxó Vem senta no coaxó O Deivan ele não é bobo, já sabe o procedimento PL não é bobo, já sabe o procedimento Noibota, sabota, coloca tudo dentro Noibota, sabota, coloca tudo dentro Noibota, sabota, rola tudo dentro O Deivan ele não é bobo, já sabe o procedimento Ali não é bobo, já sabe o procedimento Vem, 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 que com no coaxó Tá, vem senta no coaxó Tá, vem, que com no coaxó Tá, vem senta no coaxó Tá, vem, que com no coaxó Tá, vem senta no coaxó É Paula fora, é Paula dentro É Paula fora, é Paula dentro Nós te comem, depois some, passa a buceta pro nome Deixa meu contato, salvo de silva no... Não de vida, caralho, silva é foda e me arrasta, caralho Deixa meu contato, salvo de vida no telefone Nós te comem, depois some, só passa a buceta pro meu nome Deixa meu contato, salvo de vida no telefone Nós te comem, depois some, passa a buceta pro nome Deixa meu contato, salvo de vida no telefone Vem, vem, vem que tô no caixota Vem, vem, vem que tô no caixota Vem, vem que tô no caixota Vem, vem que tô no caixota Em Paula, 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 em Paula Comendo cheiro, é que goza, nós tá vendendo Nós te comem, depois some, só passa a buceta pro meu nome Deixa meu contato, salvo de vida no telefone O DJ Deivão vai te pegar gostosa Vai trocar, vai trocar gostosa E o filho vai comer na xeretinha Vai te pegar gostosa Vai te pegar gostosa